Pessoal, observe este problema cujo enunciado diz, seja f de r em c, r é o conjunto dos números reais, c é o conjunto dos números complexos, a função dada por f de x igual a 2 cos x mais 2 i sen x, qualquer que seja o x real. Então, para quaisquer x e y reais, o valor do produto f de x vezes f de y é f da soma de x com y, 2 vezes f da soma de x com y, 4i vezes f da soma de x com y, f do produto de x por y, ou 2f de x mais 2if de y. E é o número complexo, i é o número complexo, é o quadrado igual a menos 1. Quem me passou este problema, diz que ele é do vestibular do Ita de 2004. Lembre-se que a adição e a multiplicação no conjunto dos números complexos, elas são definidas de modo a estenderem a adição e multiplicação no conjunto dos números reais, mantendo válidas as propriedades básicas. propriedade comutativa, propriedade associativa, existência do elemento neutro e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Diante disso, eu procedo escrevendo assim, dados x e y reais, o produto pretendido, isto é, f de x vezes f de y, é igual a, por definição da f, isso fica, quem é f de x? 2 cosseno de x mais 2i seno de x, vezes f de y, quem é f de y? 2 cosseno de y mais 2i seno de y, certo? Que é igual, vou colocar aqui. Como eu disse, vale a propriedade distributiva. Eu nem preciso memorizar a fórmula da multiplicação de números complexos. Então, isso aqui, fica 2 cosseno de x vezes 2 cosseno de y, fica 4 cosseno de x vezes o cosseno de y. Mais, agora, esse primeiro vezes esse segundo aqui. Então, fica 4i, 2 vezes 2i dá 4i, vale associatividade, comutatividade, tá? Então, fica 2, fica 4i vezes o quê? Cosseno de x, seno de y. Continuando embaixo. 2i seno de x vezes 2 cosseno de y dá mais 4i seno de x, cosseno de y. E, finalmente, 2i seno de x vezes 2i seno de y é mais 4i ao quadrado, certo? Seno de x, seno de y. Agora, vamos formar a parte real e a parte imaginária desse número. Ó, esse aqui é um número real, esse aqui também. Por quê? Porque i ao quadrado é menos 1. i ao quadrado é menos 1. Então, eu fico com... E eu coloco logo o 4 em evidência. Então, aqui fica menos 4 seno de x, seno de y. 4 fator comum em evidência, fica 4 vezes. cosseno de x vezes o cosseno de y menos seno de x vezes o seno de y. E fecho o parênteses. Colocou 4 em evidência. E agora, nesses dois aqui que sobraram, eu tenho 4i como fator comum. Coloco 4i em evidência. Então, fica 4i vezes cosseno de x, seno de y. Cosseno de x, seno de y, mais seno de x vezes o cosseno de y. Fecha parênteses. Tá? Fechado, fechado. Agora, vem em meu auxílio duas identidades da trigonometria. Primeira delas diz o seguinte. Bem, dado x, y reais, a primeira delas diz. Cosseno da soma de x com y é cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Que é exatamente o que aparece aqui nesse parênteses. Que é o cosseno da soma de x com y. E a segunda identidade. Seno da soma de x com y é seno de x, cosseno de y, mais cosseno de x, seno de y. Que é exatamente o que aparece aqui, só está invertido. Seno de x, cosseno de y, mais cosseno de x, seno de y. De modo que, por conta dessas identidades, isso é 4 vezes o cosseno da soma de x com y, mais 4i vezes o quê? O seno da soma de x com y. Perdão, não tem esse parênteses não. Tá? Acho que por aí já foi. Agora sim, tem outro parênteses, porque eu vou colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, fica 2 vezes. 2 cosseno da soma de x com y, mais 2i vezes o seno da soma de x com y. Fecha parênteses e fecha mais um parênteses. Agora, o que está aparecendo aqui? Voltemos para a definição da f. f de x é 2 cosseno de x, mais 2i seno de x. Então, quem é f de x mais y? 2 cosseno da soma de x com y, mais 2i seno da soma de x com y. Ou seja, o que está dentro desse parênteses é 2 vezes f de x mais y. f de x mais y é o que ocorre aqui dentro desse parênteses. Então, está aí. A resposta. Dado x e y reais, f de x vezes f de y é 2 vezes f da soma de x com y. Ou seja, qual é o item correto? Qual é a resposta correta? É a resposta do item B. Essa daqui. Então, está aí. Respondido. Espero que... Bem, você chegou aqui, agradeço. Até aqui eu agradeço. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação para mais vídeos aqui do meu canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.